Não é segredo pra ninguém de que o ship tá tentando chegar no The End e destruir todas as torres de Obsidian Eu já fiz de tudo pra impedir, desde destruir todos os spawners de Blaze e até mesmo a colocar Piglins no The End Mas pra que tudo isso sendo que eu posso simplesmente criar um método em que ele não consiga quebrar nenhum bloco? Pois é, só que eu tenho que ser rápido porque o ship já tá logo aqui Ok mano, nossa, é muito cedo e eu acabei de entrar no servidor, inclusive tem uma galinha aqui véi Mas ó, não tem ninguém online agora e eu acho que o ship ainda não entrou no The End, cara Eu acho que ele ainda não encontrou, véi, isso é muito bom Calma aí né, eu não tenho certeza se ele não entrou, mas eu acho que ele não entrou, calma, deixa eu vir pra cá Ó mano, pelo menos aqui tá tudo em ordem, os baús tão de boa aqui também E eu quero ver lá dentro do The End, cara, será que aconteceu alguma coisa? Calma, eu preciso também levar Obsidian porque eu queria fazer uma modificação Será que tem Obsidian em algum lugar, véi? Eu acho que tem em alguma das Shooker Box Não, eu não tenho mais Obsidian, véi Calma, eu vou ter que me arriscar então, eu vou ter que entrar no The End e tacar Enderpeel que nem eu fiz Ai meu Deus, como que eu vou tacar? É verdade, eu tinha esquecido Mano do céu, calma, o que eu faço? Eu tenho bloco, eu tenho bloco, eu preciso pegar bloco Meu Deus, mano, o que eu faço, velho? Ô, se eles me jogarem pra cima, eu preciso tentar colocar bloco, senão eu vou morrer Ô, meu Deus, consegui Mano do céu, eu tô com pouquíssima vida, mas deu tudo certo Calma, deixa eu pegar a Shooker Box que eu coloquei aqui em cima, ok E mano, eu preciso urgentemente colocar esses Hoglins pra um outro lado Isso porque nesse vídeo eu quero fazer uma outra forma de proteção aqui no The End Que mano, vocês vão ficar surpreendidos, véi Eu não quero me contentar com pouco, né mano? Porque se der errado dos Hoglins, pelo menos já tem mais uma forma E confia, se o Chip quer pegar o Obsidian, mano, essa outra forma que eu vou fazer vai ser impossível dele conseguir Vai ser tipo assim, uma proteção insana Mano, enquanto ninguém mata esse dragão, ele só dá trabalho, viu? Caraca, véi Era bom que a gente matasse, viu? Ah não, acabou a madeira, vou ter que apelar pra arremendar com pedra o negócio, velho Mas pelo menos vai dar certo Calma aí, mano, agora eu tenho que fazer esse processo aqui com muita cautela Vou ter que quebrar esses blocos aqui e deixar os Hoglins virem pra cá O problema disso, cara, é que tipo assim, eu tenho que sair muito rápido, senão eu vou morrer Eles vão vir que nem louco, calma, deixa eu fazer uma coisa Eu não tô conseguindo nem quebrar a madeira porque eles já tão me atacando, véi Meu Deus, calma, eu vou cair lá dentro Não, eu não posso cair lá Calma, deixa eu quebrar essas obsidinhas que tão aqui pra cima também É só um pouquinho mais difícil do que eu pensava transportar esses bichos Mas, mano, acho que vai dar certo Mano, eu só quero conseguir colocar uma aguinha aqui na ponta, véi Será que vai dar? Meu Deus, tá, eu acho que deu Não, o problema é que a água fica escorrendo pro outro lado Eu não queria que ela escorresse, véi Então eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que colocar água aqui e colocar mais obsidinha em volta, né Pelo jeito, é, velho Vou colocar mais obsidinha tudo aqui em volta Que aí eu consigo fazer uma correnteza Calma que isso daqui é meio arriscado também Nossa, mano, isso aqui é muito louco, véi Você tira água, coloca água pra ficar escalando as paradas Parece que isso é tipo o Spider-Man Meu Deus, eu não posso morrer agora Mano do céu, eu achei que eu ia morrer, cara Meu Deus Tá, mas agora pelo menos vai dar certo É só quebrar essas madeiras Eles tão começando a vir Meu Deus, mano Eles tão vindo que nem louco, véi Eu não posso morrer Meu Deus do céu Calma Tá, deixa eu colocar água ali, mano Pra nada dar errado Calma lá Beleza, coloquei a aguinha Agora eu volto Meu Deus, véi Será que dá certo? Eu tô atraindo eles pra cá Se eu tacar uma enderpeel e colocar pedra muito rápido Será que dá certo? Não Não, 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 não Mano, os caras são muito mais rápidos do que eu imaginei Meu Deus Vai, 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 vai Consegui, véi Finalmente Meu Deus, deu certo Caraca Eu não tô acreditando, cara Calma, deixa eu colocar uma aguinha aqui pra ver melhor Meu Deus, os bichos nem deixaram ver, véi Mas eles tão todos ali dentro E, mano, deu muito trabalho, cara Na moral Pelo menos ainda sobrou um espacinho aqui Que eu acho que tá suficiente, né Calma, deixa eu... Mano, preciso tomar cuidado Se não ainda quer pros bichos caem, véi Meu Deus Mas tá, eu acho que eu consigo fazer a parada que eu quero nesse espacinho agora, mano Acho que tá de boa Eu só tenho que arrumar os buracos que eu deixei aqui também, né, cara Calma lá Quebrar essas pontes aqui que eu coloquei Yeah, mais uma vez Vou ter que guardar meus itens aqui todos no ender chest Yeah, me jogar no void Meu Deus, cara Depois de mó tempão arrumando o the end Finalmente eu vou poder fazer a outra parada que eu quero pra proteger Porque pensem comigo, cara Se o ship chegasse lá no the end e só tivessem os hoglins, né Os zoglins, no caso Ele poderia levar muito dano Eu acho que ele chegaria até a morrer O problema é que isso não impediria nada Porque, mano O ship tem espada Todo mundo tem espada aqui no servidor Ou até mesmo o machado E conseguiria eliminar os zoglins Então até é uma excelente forma de proteger Até porque, mano Os zoglins dão muito dano Mas ela ainda assim é combatível Mas e se eu levasse um elder guardian Que deixa todo mundo com cansaço Mano, será que ele funciona no the end? Como será que é? Será que eu consigo levar? Eu não sei Mas, mano Pra isso eu vou ter que pegar aqui carrinho Vou ter que pegar muito trilho também, né Porque a gente só consegue levar um elder guardian por trilho O melhor de tudo é que aqui já tem até alguns trilhos, né, mano Que o Tonigon mesmo usou pra levar um elder guardian Então eu acredito que talvez isso me facilite, né Eu só vou precisar interligar esse caminho aqui No portal do nether Que dá exatamente lá na stronghold Então ao invés de eu simplesmente deixar o trilho assim Eu vou ter que quebrar um pouquinho antes aqui, ó E começar a puxar pra lá Pro lado no caso Calma, deixa eu ajeitar isso aqui, véi Senão vai ficar muito confuso Deixa eu puxar aqui o trilho, beleza E aí eu posso quebrar esses daqui que estão aqui, né Pra ele não vir pra cá de jeito nenhum Eu vou destruindo essas árvores aqui E, mano, eu tenho que puxar esse trilho Até as coordenadas menos 522, mais ou menos Que é onde tá o portal do nether Que leva lá pra stronghold Vai dar um trabalhinho e tanto Mas, mano, eu tenho certeza que vai valer a pena, cara Essa é a melhor proteção que vocês vão ver, mano Sem brincadeira Ok, eu cheguei em um portal do nether aqui, velho Será que é esse mesmo o portal que leva lá pra stronghold? Mano, eu não tenho certeza Mas não custa fazer o teste, né Calma lá Mano, perfeito, velho Deu certinho aqui nesse portal E esse portal, o bom dele é que ele já é grande Então é de boa pra trazer o Elder Guardian O problema mesmo É que eu vou ter que aumentar esse portal aqui E eu tava pensando também em virar ele, né Vai ficar mais fácil se eu virar ele aqui na horizontal Porque aí o Elder Guardian já vai direto pro portal, mano É bem melhor Nossa, verdade Um detalhe super importante que eu não posso esquecer É de colocar esse trilho aqui, mano Que esse trilho ele joga, né Ele tira a gente do carrinho Se liga, se eu entrar num carrinho e simplesmente passar por esse trilho O que vai acontecer é que ele vai quebrar o carrinho E provavelmente eu vou entrar no portal Calma lá, beleza Mano, ele quebrou o carrinho, velho Cadê meu carrinho? Calma Que? Mano, pera Eu acho que ele entrou lá dentro do portal, cara Não é possível É, realmente O carrinho veio aqui e ficou sozinho aqui, velho Não é possível, cara Que doideira Mas isso é meio inútil quando é player normal Porque, mano, a gente simplesmente pode clicar shift e sair do carrinho, né Mas como o Elder Guardian não pode apertar shift Eu preferi colocar aquele trilho ali Porque eu acho que vai ser muito melhor O que facilita muito minha vida É porque, tipo, já tem até o caminho do trilho aqui Onde o Tonigon fez Porque do outro portal que tem pra cá Já leva diretamente lá pro templo do oceano, cara Ó, se a gente entrar aqui Ih, tem até uma vaquinha aqui Ah, velho Já sei até porque que tem isso Meu Deus Tem até um totem da mortalidade, velho Acho que seria interessante de eu usar Mas o Tonigon provavelmente deixou essa vaquinha Porque, mano, o Elder Guardian dá mining fatigue E mining fatigue é muito chato Mas, ó, como eu tinha falado pra vocês, mano Aqui já tá tudo montadinho, tudo certinho Só tem que dar uma arrumadinha, né Quebrar alguns blocos daqui e tudo mais Só que, assim, a minha dúvida é se tem mais algum Elder Guardian aqui Porque eu tô ligado que um templo do oceano Pode ter mais de um Elder Guardian Então pode ser que tenha mais um aqui, velho Eu espero que o Tonigon não tenha matado os outros Se ele veio pra cá, né Mas deixa eu dar uma olhada, cara Tá, ah, eu só não posso me perder Eita, encontrei o bichão, velho Meu Deus, eu quero sair de perto Eu não quero levar mining fatigue Senão eu não vou conseguir sair daqui Mano, tá, eu encontrei ele Deixa eu ver mais ou menos onde que é essas coordenadas É em menos 1970 e 600 Basicamente, cara Então tá bem tranquilo Além de tudo, eu também vou ter que remover esses trilhos aqui, ó Mano, já posso aproveitar que eles são elétricos Então vai facilitar muito a minha vida E é só mudar eles de direção Que aí eu já consigo levar o outro Elder Guardian Mano, isso aqui dá muito trabalho, cara Mas sério, vai ficar muito da hora Ih, olha quem tá aqui, velho Consegui encontrar o bicho Meu Deus, eu acho que ele dá muito dano, cara Eu tô com medo Calma Bichinho, não fica bravo comigo, cara Eu só quero te levar pro The End, cara Você vai gostar de conhecer o dragão Confia Calma, mano Eu preciso colocar um carrinho aqui E agora eu preciso que ele entre no carrinho Será que se eu jogar o carrinho aqui... Ele entrou Calma, ele entrou Meu Deus, calma O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tô levando muito dano Meu Deus, deixa eu me esconder aqui, velho Não, eu vou começar a morrer afogado Não, não Ele me deu efeito de cansaço Deixa eu tomar um leite Meu Deus Meu Deus, o que eu faço, velho? Será que eu consigo respirar se eu ficar fazendo isso? Consigo Mano, eu descobri um novo jeito de respirar embaixo d'água no Minecraft Não é possível Tá, eu consegui respirar O problema é que eu não tenho mais leite, velho E eu preciso empurrar esse bicho Calma Eu empurrei ele pro lado errado, velho Tô empurrando pro lado certo agora Tá, eu acho que ele... Agora ele vai subir Eu confio, velho Calma, eu acho que ele entrou Eu acho que ele entrou no portal, velho Calma, calma, calma Eu acho que deu certo Ele tá lá do outro lado agora E eu preciso tomar cuidado Ele não pode morrer Tá, ele tá aqui Meu Deus, preciso colocar logo, mano Trilho aqui, velho Senão ele vai voltar Não Calma, será que eu consigo tampar o portal? Beleza, eu consigo E eu consigo colocar o carrinho, né? Entra aí, velho Ele entrou Ele tá indo Não tô acreditando que tá dando certo Mano, do céu Calma, antes de mais nada Antes de eu voltar Será que eu consigo pegar, velho? Tá, eu consigo quebrar Nether Rack Mas eu precisava tomar conta do Elder Guardian também Mas eu preciso pegar um pouquinho de leite Senão não vai dar certo Calma Mano, isso é muito tenso, velho Será que eu consigo alcançar o Elder Guardian agora, cara? Nossa, eu precisava dar um nome pra esse bicho, né, mano? Ele é mó guerreiro, cara O bichão tá conseguindo sobreviver por altas paradas aqui no Nether e tudo mais Meu Deus, ele já foi muito longe, cara Cadê ele? Nossa, ele foi muito longe, velho Olha onde ele já tá, cara Não é possível O bichão correu demais Tá, eu vou empurrar ele agora pra dar aquela força, né? Calma, vai, bicho Não pare Pô, era bom se eu tivesse um carrinho com fornalha, cara Aí seria muito melhor Meu Deus, ele dá muito dano Ih, tem um piquem na frente dele também Que que é isso, velho? Tá, eu acho que agora ele vai vir tranquilamente O problema é que ele não para de me dar dano, velho Para de me dar dano, Elder Guardian Eu não tô te fazendo nada, velho Pronto, na descida é muito mais fácil Agora sim Tá, eu acho que ele entrou, mano Eu acho que ele entrou no portal Será que vai dar certo? Calma, eu esqueci de colocar trilho do outro lado Tá, mas ele tá aqui Ele tá tranquilo Beleza, isso que importa, mano Pelo menos ele não morreu É só tomar cuidado Porque agora ele vai ficar dando muito dano em mim Calma Ok, eu acho que é só eu puxar alguns trilhos agora aqui também Calma, mano Para de me dar dano, velho Mano, antes de eu empurrar aquele bichão ali Que tá me enchendo o saco Só me fica dando cansaço aqui Preciso tentar quebrar esse trilho Mas calma Deixa eu esperar o cansaço passar Beleza, ele passou Agora eu coloco esse trilho aqui Eu tenho que ativar ele Porque esse trilho vai fazer com que quebre o carrinho, né, velho? Nossa, que bicho chato, mano Ele me deu efeito de novo Ainda bem que eu tenho leite Calma Deixa eu tomar esse leite Eu vou entrar aqui por trás E vou tentar empurrar ele agora Meu Deus, mano Esse bicho é insuportável, velho Tá, mas agora vai Eu confio Vai, mano Para de me dar dano, cara Meu Deus, ele tá levando dano pro portal Vai pra lá, mano Tá, ele tá indo, ele tá indo Calma, ele foi? Meu Deus Ele tá pulando que nem louco ali agora Entra lá, velho Ele foi Mano, eu dei um tapa nele Ele foi com tudo prudente Bom, pelo menos agora eu acho que deu certo Deixa eu correr prudente, velho Meu Deus, tá, calma Preciso tomar muito cuidado, velho Senão ele vai me dar um efeito E eu não vou conseguir sair daqui Por enquanto ele não me viu, ok? Não, ele tá me dando dano Deixa eu fazer o caminho Sai daqui, velho Sai daqui, bicho Mano, ele não vai passar Deu certo, deu certo, deu certo Deixa eu puxar o caminho pra cá agora Eu espero que ele não me dê mais dano, cara Porque senão eu vou estar lascado aqui Mas calma, acho que tá dando certo E eu tô querendo fazer uma coisinha meio ousada Que é deixar o nosso queridíssimo MLGista Master Aqui do lado do dragão do End, mano Eu quero muito cavar um buraco pra ele ficar aqui Porque, mano, isso daqui vai ser muito bom, velho Ah, não O dragão jogou bafo, ó, dragão, velho Eu queria cavar um espaço aqui pra você ter um amigo, cara Nossa, vai ser mais difícil do que eu pensava, velho Trabalhar aqui com o dragão do The End E também com o Elder Guardian Dois bosses extremamente fortes Meu Deus Imagina só trazer um Wither também E ainda mais depois que atualizar trazer um Warden Mano, seria muito louco, velho Mano, agora é só trazer o Elder Guardian lá pro buraco E torcer pros Endermans não terem raiva dele Calma, já vou até preparar um minecart aqui na minha mão Colocar aqui, velho Tomara que ele entre, velho Beleza, ele entrou Tem que só empurrar ele pra lá Meu Deus, mano Mano, ele dá muito dano, cara Isso daqui é horrível Calma, eu acho que ele vai agora, hein Ele tem que passar super rápido Porque pode ser que dê muito ruim também E ele leve dano pra parede Meu Deus, velho Ele tá saindo fora do trilho Entra no trilho, bicho Eu acho que ele tá quase, hein Tá quase Ele entrou, ele entrou Agora vai Não Agora vai, agora vai Boa, mano, deu certo Tá, ele tem que passar muito rápido Os Endermans não podem ficar bravos Endermans, não fiquem bravos com o MLG, tá, velho Por favor Meu Deus, não Ele me deu efeito Cansaço não, mano Ele entrou Calma, ele tá levando dano? Não Eu tenho que quebrar em volta Eu não consigo quebrar em volta Mano, do céu Preciso quebrar um carrinho dele, velho Aí, deu certo Nossa, eu consegui tirar ele do lugar Boa, velho Deu certo, deu certo Calma, agora eu só preciso subir aqui E eu vou tampar o lugar que ele tá Pra ninguém descobrir que ele tá aqui E mano, quando alguém tentar pegar o Obsidian É, não vai dar muito certo Nem qualquer outro bloco O dragão até já deu boas vindas aqui pro Elder Guardian, mano Tá com um bafo na cara dele já, logo de cara O ship quer o Obsidian Mas vai ser difícil dele pegar E agora sim, eu posso quebrar tudo isso daqui que tá aqui dentro Esses trilhos e tudo mais Abrir esse negócio E tampar aqui, velho Pronto, tá feito Agora a gente tem dupla proteção no The End Quem tentar entrar vai sofrer um pouquinho